Música Galera, para vocês verem como os animais são inocentes Conseguiram filmar esse animalzinho aí, ó É uma pequena onça Ficou presa ali na grada do portão Veja só, impressionante galera Os animais estão perdendo seu espaço natural E cada dia mais estão sendo flagrados na cidade Mas antes do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal Então galera, como podemos ver A pessoa que filmou isso Escutou os cachorros latindo, né E aí quando foram olhar Não acreditaram Até que filmou A onça tentou entrar para dentro da casa E acabou ficando presa no portão Olha só O animal ficou preso pela pata Logo em seguida pulou E desceu através do poste É impressionante Cada dia que passa Os animais estão perdendo seu espaço natural E sendo flagrados em casas Em casas, ruas e cidades Esses animais são muito difíceis de ser vistos E um animal desse na rua Os outros animais podem fazer algo com ele Um exemplo dos cães E aí você já sabe O animalzinho é quem está sofrendo Por causa da ação do ser humano Só lembrando que aqui é apenas O nosso comentário A nossa opinião E você também pode deixar aí Nos comentários abaixo O que você achou do vídeo Também não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho das notificações Obrigado a todos E ativar o sininho das notificações E ativar o sininho das notificações Obrigado.